Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui as minhas belezuras, as minhas plantinhas que estão tomando bastante sol, bastante água, tem pimenteira, tem calenxói, tem flor de maio, tem violetas, estão lindas, tem begônias, tem orquídeas, a nossa linda Exória e principalmente aí a nossa Azaleia, olha que lindas meus amigos, como Deus é maravilhoso com a gente, conosco, cuidando das nossas plantinhas, tem uma mudinha de abacaxi, está aí crescendo, olha que linda, olha essa orquídea, que linda, maravilhosa, isso é muito bonito, olha a nossa begônia, bem floridinha, a nossa calenxói, linda e maravilhosa, nossa pimenteira, verdinha, olha só que linda, sem praga nenhuma, muito bem cuidada, isso é Deus, isso é carinho, isso é amor, isso é uma roseira, verdinha, 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 a nossa Exória, a nossa cebolinha, linda, crescendo, as nossas brotações abrindo aí, de Azaleia, mini Azaleia, linda e maravilhosa, o vídeo de hoje é só para mostrar para vocês aqui, esse cantinho lindo, repleto de mudinhas que eu tenho, que cada vez mais vai propagando mudas, vai crescendo aí, e vai ficando cada dia mais linda e maravilhosa, muito bonita, né meus amigos, eu adoro, 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 muito bem cuidadas, e de forma eficiente aí, deixando no sol, sempre aguando, usando uma adubação suave, torta de mamona, às vezes farinha de ossos, uso também a casca de ovos triturada, e deixa elas lindas aí, crescendo, revigorada o ano todo, o vídeo de hoje é breve, mostrando essas belezuras, deixa aquele joinha para ajudar o vídeo a se multiplicar, clique em se inscrever, ativa o sininho para nunca perder nossos vídeos, as nossas notificações, e até o próximo vídeo.